E aí galera, beleza? Sirius de volta com mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês as primeiras impressões desse game chamado Monster Jams 2 Titans. Ele é um jogo de corrida, é um jogo de corrida bem legal, por sinal, e a gente vai ter aqui as primeiras impressões agora. Deixa eu só ligar o meu controlinho aqui e vamos apertar o A pra gente conhecer este game, que é um game diferenciado, né cara? Pô, não é todo dia que você joga um joguinho com os carros, com umas rodas desses tamanhos aqui, de todos os tamanhos incríveis e maravilhosos. E o que que tá acontecendo já aqui, mano? University Welcome Ok, ela falou sim que o trabalho dela é nos mostrar as coisas básicas aqui, então bora, né? Tudo certo, tudo prontinho, já estamos ali nos preparando, deixa eu ajeitar o meu fone aqui, porque as músicas desses games são incríveis, são os rock'n'rolls, safadinhos. Bem-vindo ao Monster Jams 2 Titans. Nessa aula você vai aprender a dirigir, frear, andar de macha ré, ok. RT para acelerar, rum, 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 e treme e tal, tô jogando um controlinho aqui. Agora vamos praticar o uso dos freios, tá? O LT aqui, se o RT é pra acelerar, o LT é pra... Vamos lá, agora vai, hein? Errei. Não é tão fácil assim, hein? Esse controle do Xbox também fica... É um controle a pilha, né? Fazer o quê? Mas ele tá ligado pro cabo aqui. Ah, peraí. Então vambora, agora vai, hein? Vou dar pequenos toquinhos aqui. Ok, aparentemente eu consegui concluir aquilo ali, é... Nossa, bizarro. Totalmente bizarro. Vamos dar uma macha ré aqui. Ó, o controle desliga. Simplesmente desliga. Eu vou ficar com o teclado e o mouse mesmo. Desculpa aí, Microsoft, seu controle tá meio bosta, entendeu? Agora vamos praticar as habilidades que você vai precisar para a grande apresentação. Nessa aula eu quero que você destrua coisas. Pratique sua direção andando por aí. Ok. Tá, aqui eu vou dirigindo. Qual que eu acelero? Pra frente, né? Nossa, mas andar assim, mano. Ai, 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 ai. O que que tá acontecendo? Uou! Vamos destruir as caixas. Nossa, mas andar assim... Não tá legal, hein, amigos? Vamos quebrar aqui. Com o mouse... É, ó, com o mouse. Com o teclado, né? Porque não tem mouse aqui. Com o teclado é realmente maravilhoso, viu? Difícil pra caralho. Preciso arrumar um controle novo. Será que existe um controle pra PC? Bão mesmo. Ok. Sweet. Enquanto você estava destruindo aqueles caixotes, reparou o medidor de combo? Não, não reparei, não. Então vamos lá. One, two... Ah, reparei sim. Desculpa aí. É, mas eu tô meio mal. Desculpa aí, amiguinha. Eu não consigo dirigir muito bem. Alguma coisa está acontecendo com os meus dedinhos. Falta uma. Tem uma aqui. Ah! Como eu sou bom nisso daqui, hein? Você está pegando o jeito. Não estou, não. Desculpa aí. Faça um Dannet ou um Ciclone. RT? O que é com RT aqui? Não sei nem o que é RT. É pra frente e... Aqui. Bom trabalho. Agora vem a diversão de verdade. Quero que execute um backflip. Oh my gosh. Segure RT durante todo o giro. Deu mortal, né, cara? Fazer o quê? Durante um evento isso pode arruinar a sua volta, ao menos que saiba executar um power out. Tá, RT para executar a manobra. Vamos lá. Uau. Uau. It's a great move. E agora sim começa a parada bem louca aqui pra gente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu queria muito estar jogando com o controle, mas o controle aparentemente ele é meio bugado, cara. Vamos tentar conectar ele de novo. Vai que a Microsoft agora ela quer que a gente jogue com o controle, né? Controle original da Xbox, tá? Lembrando isso. Deve comprar até um cabo aqui pra poder jogar ele com o cabo, porque, né, enfim. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, vambora. Largada atrasada. Nem sei o que aconteceu, mas eu tô aqui. Ah, eu aperto o LT e ele simplesmente para de funcionar, cara. Infelizmente, o meu controle não tá muito bom, tá? Então, vamos lá. O que a gente tá fazendo aqui? Nem sei. Como é que gira essa câmera? Meu Deus. Eu quero girar a câmera, cara. Nossa, cara, é bem legal, velho. Eu queria estar jogando isso aqui com o controle, porque é bem da hora isso. Tá. Vou apertar o ESC aqui. Tutorial básico, corrida ao ar livre, corrida de ritmo, corrida um contra um, manobras freestyle avançadas. Vamos dar uma olhada aqui na corrida ao ar livre. Vamos ver uma corrida aqui, de fato, pra gente conhecer o game. Tava bem ansioso pra jogar, o problema todo tá sendo o meu controle, porque tá foda. Tá. Pratica a direção dando volta aí. Vambora. Cara, é muito da hora, né? Eu fiz uma série no meu canal, meu canal antigo, muito tempo atrás, chamada de... Era de um jogo chamado Mad Riders. Não é exatamente... Que isso? Não é exatamente um jogo igual a este aqui, mas tinha uns quadriciclos bem loucos. E eu gostava de ficar derrapando e fazendo as coisas com eles. Esse jogo aqui é um pouquinho diferente, um pouco mais avançado. Fala umas manobras bem loucas aqui. E eu curto games assim, cara. Só que tá difícil. Não, não vou reiniciar, não vou reiniciar. Eu aprendi o tubilhão lá, ó. Sai fora, mano. Parece um break. Vamos dançar um break? Ah, para com isso, cara. Vamos voltar aqui para a nossa corridinha, né? É que é realmente complicado você... Controlar no teclado. Porque eu já falei para vocês que a Microsoft... Criou uns controles muito loucos de Xbox. Que mesmo você colocando o cabo nele, ele tá precisando da pilha. Eu já não sei porquê, né? Mas tudo bem. Uou, vamos completar esta volta. Mas eu tô andando em círculos, eu acho. Então não, tô indo certo. Uau. E ele derrapa porque olha o eixo desse carro aqui, como é que é. Ele pode mudar de direções assim a todo momento. Vamos acabar com esse tutorial. Ai, cheguei no tubilhão muito louco. Então bora finalizar aqui com essa última corrida para a gente encerrar esse vídeo. Senão vai ficar muito longo. Um, dois, três e... Oi! Vamos embora. Da última vez eu fiquei para trás porque eu esqueci de fazer a curva ali. Mas dessa vez aqui eu vou fazer a curva que tem ali, cara. Dessa vez eu quero... Ei, ei. Ah, mano. Os caras querem me tirar da pista. Vai sair daqui, mano. Droga. Tô usando o teclado, cara. Vocês usam o controle. Tem cesto. Não pode. Dá para chegar ainda, hein? Eu sei que tem uma curva ali agora. E eu vou colar no rabetão aqui desses caras. Oh, yeah! Ae! Fiz a curva. Mas ainda continua incesto, hein? Eu tenho que vencer essa corrida aqui. Acho que é muito difícil de eu conseguir chegar lá. O carro não quer acelerar mais. Vai, mano. Acelera aí. Tem muito... Quebra-molas. É, acho que eu vou terminar em cesto mesmo. Droga. Bom que ainda tem mais um pouquinho de corrida. Eu posso tentar melhorar essa posição aqui, hein? Se eu der um pulo cabeloso... Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Ah! Fora da pista? Como assim? Ah, mentira, velho. Sexto lugar novamente. Galera, eu sou um derrotado neste game, viu? Não vai dar pra chegar, não. Ó. Os caras não se matam, não é pra eu poder chegar. Ok. Eu sou o sexto colocado. E só pra gente pincelar aqui de volta no jogo e encerrar essa gameplay, a gente pode trocar o nosso veículo se a gente quiser, tá bom? Tem alguns outros veículos aqui onde você pode ir habilitando. Eu, infelizmente, não tenho condições de habilitar. Eu tenho 5.850 ali de dinheirinhos. Mas tem muita coisa legal aqui, ó. Pra quem gosta desses carros gigantescos e tudo mais. Olha esse do tubarão, que da hora. O cachorrinho a gente já tinha visto. Outro cachorrinho muito louco. Olha, o Rottweiler. Oh, my gosh. E temos aqui também o mapa do mundo, que é onde tá rolando as corridinhas aqui e tudo mais. Temos aqui o modo fotografia, se você quiser tirar as potinhas do seu carinho, da sua coisa bonitinha. Monster Jam 101, que seria aqui todos os tutoriais e coisas que a gente pode aprender e tudo. MERS. Configurações, só pra gente ver aqui e ter curiosidade se o jogo tava no máximo ou não. Então, vídeo, a gente tava na qualidade épica, tá? Então a gente tava no máximo do game. Deixa eu sair das configurações de vídeo aqui. Tudo certinho, tudo certinho. Galera, esse daqui é o Monster Jam Steel Titans. Ele é um jogo diferenciado, pra quem gosta de jogos diferenciados. É um jogo de corrida, onde você vai ali pilotando o seu carrinho totalmente bugado, né? Onde ele pode pular muito alto, sair girando, fazendo tornados e tudo mais. Tem como customizar, infelizmente eu fui trollado pelo controle. Da Xbox. Se alguém souber o porquê desses controles de Xbox precisarem de pilha pra rodar, mesmo com o cabo, deixe aí nos comentários a opinião de vocês. É porque eu tô bem curioso pra entender como é que funciona isso, o Microsoft. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu gosto pra caramba de jogos assim, por isso eu decidi trazer pro canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.